Desculpa, foi sem querer, foi sem querer, desculpa O Dino, não vai brincar, quer pegar minha mão né, você quer pedir minha mão, cadê a bolinha? ai 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 um gaf est� me movendo Vim Você fica assim, eu bato em você, seu gelope Hein, seu gelope Hein, garoto Olha pra cá, pra sua mãe Olha pra sua mãe que vê Cadê a bola? Ai, ai Ai, ai Ai, ai